Meninas, voltei para ensinar, para mostrar para vocês como eu faço a flor. Tá vendo? Essa flor aqui eu faço para colocar nos tapetes de banheiro, tá? Então, vou passar para vocês o passo a passo. Então, vamos começar. Vamos usar o barroco, vermelho mesclado, para laçar a agulha. Vamos fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fecha no primeiro com ponto baixo. Sobe três correntinhas. Ó, forma a argolinha, tá vendo? Sobe três correntinhas. Faz um ponto alto. Tá vendo? Forma aqui. Agora, vamos subir mais três correntinhas. E vamos fazer aqui, cinco pontos altos aqui dentro, ó. Dois. Contando com as três correntinhas já. Então, no caso, com as três já é dois. Três. Quatro. E cinco. Prende aqui no meio, ó. Um ponto baixo. Sobe três correntinhas. Faz um ponto alto. Só. Formando assim. E depois faz mais três correntinhas. Aqui, vamos fazer mais cinco pontos altos. Dois. Ou melhor, mais quatro pontos altos. Porque as três correntinhas eu uso como ponto alto. Dois. Três. Quatro. Prende. Um ponto baixo. No miolinho. Três correntinhas. Ponto alto. Assim, nós vamos fazer repetido por oito vezes. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Prende no miolinho. Um ponto baixo. Sobe três correntinhas. Prende com ponto alto. Faz um ponto alto. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos afastar aqui, ó. Puxar bem pra trás. Pra caber os oito aqui dentro. Sobe três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas e quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Puxa bem pra trás. Prende com ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Quatro pontos altos. Três. Três. Duas. Três. Quatro. Prende com ponto baixo. Ui. Caiu a agulha. Prende com ponto baixo, né? Minha agulha caiu. E aí, já temos sete. Vamos fazer mais um. Três correntinhas. Um ponto alto. Mais três correntinhas. E quatro pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Agora aqui, vamos prender aqui dentro também, ó. Dentro do... Do miolinho. Agora aqui, nós vamos subir, ó. Nesse primeiro aqui, nós vamos subir com ponto baixíssimo. Duas... Duas vezes, ó. Duas correntinhas. Tá vendo? Até chegar aqui em cima, ó. Aqui, vamos fazer três correntinhas. Aí, parece... Aqui, tá vendo? Já que fica? Parece que fica tudo bagunçado, né? Aí, no próximo, tem aquele espaço, tá vendo? Ó. Esse espaço aqui, ó. Aí, você vai pegar aqui dentro com ponto baixo. Ó. Três correntinhas. Na próxima pétala, nesse espaço aqui, vamos pegar, prender com ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima pétala, ó. Esse espaço, vamos prender com ponto baixo. Assim, vamos fazer toda a volta, ó. Pra organizar as pétalas. Porque, quando a gente faz as oito, parece que fica todas bagunçadas. Não tem... Né? Parece que tá tudo fora de... De lugar. Ó. Assim, elas vão se organizando, ó. Tá vendo? Vai pegando uma atrás da outra. Chegou no final, na primeira aqui, ó. Que nós já fechamos. Vamos prender aqui dentro com ponto baixo. Ó. Nós vamos subir dois... Duas correntinhas. Dentro dessa argolinha, nós fizemos, ó. Vamos fazer cinco pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Prende. Tá vendo? Prende na próxima. Ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Cinco pontos altos. Na próxima... Próximo espaço, ó. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Faz duas correntinhas. Prende no próximo. Ponto baixo. Duas correntinhas. Prende... Tá vendo? Duas correntinhas. Cinco pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Pega no próximo espaço. Prende com ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Mais cinco pontos altos. Três. Três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Pega no próximo espaço. Ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Cinco pontos altos. Cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. No próximo espaço. Ponto baixo. Sobe duas correntinhas. cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas, próximo espaço, cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco, duas correntinhas, chegamos no último espaço, ó, tá vendo? Já fechamos, fizemos em volta tudo, ó, vamos prender aqui embaixo um ponto baixíssimo para fechar a argolinha, aí, assim ficou nossa florzinha, a nossa flor, tá vendo as pétalas aqui, ó, dos jogos de, para você aplicar nos jogos de banheiro ou qualquer um outro trabalho, tá vendo? Ficou igual a outra aqui, ó, viu? Muito simples, tá? Aí, aqui no meio, ó, depois que você aplicar no tapete, colocar, você coloca uma pérola, eu gosto de colocar aquela pérola que tem só, que vem só a metade, eu prendo aqui, colo aqui no meio e fica lindinho, tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo, peço pra vocês dar o seu joinha e se inscreva no canal também, se vocês quiserem também retribuir, deixe seu link abaixo também que eu vou retribuir, tá? Então, beijo e até o próximo!